Aquele jogador que fala assim, ah, eu não dou bola pra crítica. Cara, eu sempre digo, eu acho que ele tá mentindo, tá? Porque tu receber uma crítica, ninguém quer receber crítica. Ninguém quer. Né? Ah, mas é uma crítica construtiva, é difícil ser uma crítica. Crítica igual. É, então assim, eu prefiro uma conversa do que ser exposto muitas vezes por uma falha, por um erro, né? Então eu tive também muitos profissionais que trabalharam comigo, treinadores de goleiro, que é aquele preparador direto, que do dia a dia é ele contigo ali conversando, que sabiam como tirar mais de mim na questão de treinamentos e jogos e concentração da minha forma de ser. E outros não conseguiram, achavam que era mais do tempo antigo. Sim, muda de pessoa. Exato. Então eu sou muito grato a todos os profissionais com quem eu trabalhei, me ajudaram muito mesmo. Aqueles que eu não consegui render, eu sei lá, não encaixei na filosofia daquela pessoa, daquele metodologia. Que faz parte também. Que faz parte.